Turn it up, turn it up, we got this Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estunteante Salve, salve o Brasil, plateia virtual! Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia? Oi André, tudo bem? Muito obrigado por sair da nossa plateia e vir pra cá Fala meu povo! Obrigado por estar aqui com a gente agora Eu sei que você acompanhou uma live nossa sobre o Snyder Cut E você foi uma das pessoas que nos comentários falou assim Nossa, vocês podiam fazer um... Como é que você chamou? Um julgamento virtual do Snyder Cut Isso, julgando... Igual os vídeos do julgando o streaming Então, a gente montou um julgamento virtual disso Mas antes de a gente entrar nesse julgamento virtual Eu queria saber a sua opinião, já que você pediu esse vídeo, esse bate-papo Qual é a sua opinião sobre o Snyder Cut? Você é a favor ou contra? Então, primeiro, sobre o filme que saiu no cinema Eu não gostei dele, isso eu já deixo claro Eu não gostei do filme do cinema Sobre o Snyder Cut, eu sou contra Ou seja, você não gostou do que saiu, mas você também não vai gostar do que vai chegar? Não, assim, eu sou contra a atitude de fazer o Snyder Cut Ele pode ser perfeito Eu vou continuar sendo contra Mas vai continuar assistindo? Porque eu acho que abre precedente Ah, abre precedente pra outros? Ah, entendo Isso não é saudável Não é saudável pro cinema Mas quanto mais conteúdo, não é melhor? Se todo mundo que não ficar satisfeito com o resultado for pedir outro Então a gente vai estar fazendo todos os filmes do cinema É verdade Não é o corte do diretor É, na verdade, o rancor incubado do diretor Que quer porque quer a versão dele Ah, você acha que é pessoal? Sim, também Eu tô pegando no seu pé Porque eu fiquei do lado do Snyder Cut, entendeu? Aí, pra mim, eu também tô defendendo o meu lado aqui Ah, à vontade, eu te entendo Super te entendo Que isso Eu acho que não é só O Snyder, ele não quer só a versão dele Eu acho que ele nutriu tanto o rancor do que aconteceu Que não é simplesmente mostrar a versão dele Ele quer mostrar que tudo que ele fez é melhor E às vezes ele pode até estar desprestigiando o trabalho do outro diretor Cara, muito interessante isso que você falou Porque é uma visão, realmente, que foi jogada na internet A gente, no julgamento, fala muito sobre isso A gente vai falar daqui a pouquinho A gente vai conversar muito sobre detalhes das HQs também Detalhes da gravação do filme Então a gente foi muito além do que o que a gente já fez nos plantões nerd A gente vai trazer um papo agora sobre o Snyder Cut Conversamos o Maidana e a Cris do teu lado De não é a favor do Snyder Cut É, você é time Cris Eu e o Dinha do X Manteiga ficamos do lado do projeto Vamos ver o Snyder Cut muito felizes na HBO Max Não, assim, eu vou ver também Eu quero ver se for perfeito Se for perfeito Mas não tem necessidade Caramba, parece que eu tô ouvindo a Cris falar Não é possível A Cris mandou uma mensagem pra você Pra você falar exatamente isso Não, não Eu formulei essa opinião sozinho mesmo Vamos lá cavar todos os detalhes dessa discussão E chegar a um veredito É com você, Cris e Panda do futuro Começando pelo que queremos saber Para todo mundo estar alinhado nesse vídeo E a galera que tá assistindo de casa Ter o conhecimento geral Vamos começar por quem tá em cima nesse momento Quem tá em cima? Panda Mandy decide porque quem edita é você Quem tá em cima é o Maidana Maidana Snyder Cut Por que não? Por que não? Pra que mexer no que não deu certo? Não, não Brincadeira, brincadeira Calma Eu gosto da Liga da Justiça Eu gosto do filme da Liga da Justiça E eu acho que esse filme é desnecessário Primeiro, porque ele levanta outros questionamentos Com relação a outros filmes Não só da DC, mas de outras produtoras Então é só você ver Sai o Snyder Cut A galera já quer Ah, eu quero o Wirecut também Do Esquadrão Suicida Ah, eu quero o Cut do Quarteto Fantástico E poxa, a gente não precisa disso, velho Tem filmes que são um desastre E eles são memoráveis por ser um desastre E eles não precisam mais ser mexidos O que eu não acho que é a Liga da Justiça Mas eu acho que Mesmo se esse filme der muito certo E aí, qual é o futuro pra DC? Criar outra linha do tempo Em que a gente vai começar um novo filme A partir do Snyder Cut A gente vai ignorar todos os outros filmes E não, agora Agora é isso aqui mesmo Ou vai ficar esse gosto de Poxa, era legal Mas nunca mais teremos nada disso É um filme desnecessário Mas eu vou ver Mas eu vou ver, maravilhoso Estarei com a pipoca lá? Sim, com certeza Talvez mais de uma ou dez vezes Mas verei e não é necessário Dinho, sua vez Snyder Cut Por que sim? Porque justiça seja feita a Zack Snyder Que justiça? A gente não viu Isso aí A gente não viu o filme dele Ouviu o Maidana todo inteiro Maravilhoso Aí eu digo Poxa, que justiça? Que justiça? Sem moral A gente não viu o corte do diretor A gente viu o corte de outro diretor Que entrou pra apagar um incêndio Junto com a Warner, né? Não tô aqui também pra meter o pau na Warner Tô aqui pra dizer que eles tomaram Uma decisão errada Tomaram uma decisão Muito, mas muito errada Que teve grandes consequências E na época abafaram Mas hoje a gente tá vendo Todas essas consequências aí Pra quem quiser ver Então eu quero muito ver Porque eu quero ver a ideia do Zack Snyder Se era uma ideia boa ou não Eu preciso ver Mas assim, você não acha que isso dá uma desmerecida no trabalho, não? Não, não Nesse caso, não São dois produtos diferentes A gente sabe o que é O Zack Snyder ia fazer um produto diferente E a gente como fã de quadrinhos A gente só vai ver Por que ser contra? O que a gente ganha sendo do contra? Me fala, você é o filho do Maurício de Souza Por acaso, pode ser do contra? Cara Mas eu também acho que Esse Snyder Cut Não vai ser o filme que o Zack Snyder faria Antes da Liga da Justiça ter saído do jeito que saiu Vai ser melhor Pode ser Pode até ser Pode ter a chance também de ser pior Justamente nessa tentativa de Nossa, então a gente vai ter que agradar agora Porque, mano Não deu certo na primeira Vamos lançar E se não for perfeito da segunda Meu amigo Então de nada adiantou Então acho que inclusive Coloca uma pressão ainda maior No Snyder Cut Do que só no filme da Liga da Justiça E o que eu acho Que reforça muito isso É exatamente algo Que deixou a galera maluca Inclusive eu Mas que é uma pauta de sacanagem Que é o uniforme preto Do Superman Esse uniforme preto Não tava no corte do Zack Snyder Ele não tava A gente consegue colocar A cena lado a lado Com a cena colorida E a gente vê que só tem uma Dessaturação em cima do uniforme Que era colorido Então, né Nesse alvoroço da galera Pô, o Zack Snyder ia colocar o uniforme preto Mas tá bom Vou colocar Então eu sinto que tem muito disso Sabe Não era a ideia do Zack Snyder Eu acho que se a gente tivesse um filme lançado Pelo Zack Snyder Podia ter os erros que fosse Mas ia ser o filme do Zack Snyder Esse filme de agora Também não é o filme do Zack Snyder não É o filme que a galera Tá botando pressão E ele na tentativa de agradar os fãs Vai fazer Pode ficar muito legal E ser justamente o que os fãs vão falar Era isso Então é por isso que a gente quer o Snyder Cut Porque eu concordo que o Zack Snyder Consegue fazer filmes pra fãs Sim O Watchmen tá aí pra provar isso O 300 tá aí pra provar isso E até Batman vs Superman Que também já teve uma mexida de estúdio ali Mas Acho que esse filme não é do Snyder Cut É o Fan Cut É o Fan Service Cut É isso aí Mas eu faço parte desse grupo Eu concordo com algumas coisas que o Maridana falou E discordo de outras Então discordo Discorde verbalmente Não, é que concordando aí inicialmente Ele está certo Ele está certo quando ele fala Que esse não é o filme Não é o Snyder Cut definitivo Não é a visão do Snyder Por que que não é? Porque o Snyder já deu uma entrevista Em uma outra espécie de Comic Con Alguns anos atrás Dizendo que ele tinha uma ideia E nessa ideia Ia funcionar como se fosse um grande universo Um grande arco Envolvendo o Superman Que aí nós teríamos Man of Steel Batman vs Superman Liga da Justiça Man of Steel 2 Liga da Justiça Parte 2 Seriam cinco filmes Essa ideia Ela foi engavetada Porque ele não conseguiu Que a Warner abraçasse Então ele começou Uma nova ideia E um novo corte Uma nova filmagem Com esse corte Que a gente vai ver agora Quando o Maridana fala O uniforme preto não existia Tem duas coisas aí Claramente Desaturado Essa versão que a gente viu Isso aí Está muito na cara Até porque a gente tem Essa cena no Blu-ray De Liga da Justiça Como cena extra Que foi lançada em 2017 Então fica claro Principalmente quem manja De edição de vídeos Que, meu Os caras colocaram isso Na posse Tudo bem Só que paralelo a isso Que o Maridana falou A gente tem também Uma outra cena Nesse Blu-ray De 2017 Que é o Kalel Retornando à Fortaleza Da Solidão E a gente vê ao fundo O uniforme preto Sendo liberada com exclusividade Pela Legião dos Heróis Exatamente Inclusive foram vocês Que me fizeram odiar Esse filme Porque quando eu vi A cena de vocês Eu falei O bagulho estava lá E ele não usou Aí eu fiquei bravo com a Warner Muito obrigado, Maidana Então eu fiquei muito bravo Mas a gente tem ao fundo O uniforme preto Do Superman A prova de que ele Em algum momento Queria usar isso Estava lá Porém Eu acredito que Para atiçar o fandom Ele também Falou Não, na minha versão Tem o uniforme preto Ele não é bobo nem nada Ele sabe que é isso Que a gente quer ver Ele não é tonto E só para lembrar uma coisa Semana passada Ele deu uma entrevista Dizendo que o uniforme preto A Warner nunca permitiu Que ele fosse feito À mão Fisicamente Ele não estaria presente Em Liga da Justiça Mas ele esteve presente Em Homem de Aço Naquela visão do Zod Dominando o Kalel Ele está com o uniforme preto E é um uniforme Tecido mesmo preto Por isso que eu falei Que discordo E concordo com o Maidana Porque fica no meio do caminho Tipo Já estava pronto E não estava A Warner não deixou A Warner que tirou Ele queria Ele sempre quis usar Então voltar Com mesmo essa versão De saturada É uma ideia dele Desde o início Entende? Então eu acho válida Tudo bem Chupa! Aquela Tudo bem então, né? Mas assim Eu não sei se vocês têm Essa sensação que eu tenho Queria ouvir de vocês Esse Snyder Cut Ele vai ser lançado Na HBO Max Que é o streaming novo Da junção da Warner Media Com a HBO E tudo mais Enfim Dessa aglomeração De conteúdos Que teremos agora Dessas duas gigantes Do entretenimento E eles estão seguindo Algumas estratégias Muito fanservices Eu acho que Eventualmente A gente foca muito No Snyder Cut Por N motivos E motivos óbvios até Mas só que eles têm Outras estratégias Também muito óbvias Como a reunião De Friends Que é uma coisa Que todos os atores Sempre disseram Que nunca fariam Por dinheiro nenhum No mundo E que de repente Eles conseguiram Que acontecesse De alguma forma Vocês não acham também Eu entendo tudo isso De que o Zack Snyder Enfim Tem ali suas questões Pessoais Suas questões profissionais E tudo mais E que é um conteúdo Feito pra fã Só que vocês não acham também Que eles estão Se utilizando De coisas Muito apelativas Pra talvez Entrar no mercado De uma forma Mais competitiva Porque eles já tem Netflix Já tem o Prime Video Que também é gigante No mundo inteiro Apple TV Já tem o Disney Plus Que entrou com 10 milhões De usuários Em um mês Desesperadamente Eles precisam ter Alguma coisa E eles vão ter Primeiro Um corte de um diretor Que todo mundo Tá pedindo muito Nos últimos 3 anos E a reunião De um elenco Que é o da série De comédia mais famosa Dos últimos 20 anos Então Isso não é Não é também Ticket promocional Do tipo Venham ver o meu show Como é incrível Não é isso Então É um pouco óbvio Esse pedido Dos atores Que fizeram A Liga da Justiça Release da Slider Cut É Isso é Isso é marketing puro É puro Isso é direcionamento Da galera É hashtag publi Da Warner Media E quem disse Que não estamos Há mais de 10 anos Ouvindo a galera De Friends Falando a mesma coisa Por uma parada Gigantesca assim Não sei Aí eu já não sei Não mexa com o meu Friends estamos aqui Zoando o Snyder Cut Apenas O que vocês acham Do ticket promocional Desesperado Ah eu acho Que pode ser muito bem Isso Mas se toda empresa Pensasse nisso Eu tava lascado Que eu ia querer Assinar todas as empresas Então que bom Que pelo menos Isso eles estão fazendo Eu acho legal Por mais que eu tenha Falado ali Que o Snyder Cut Não vai ser a versão Do Snyder Eu acho incrível Quando os fãs Têm o poder De decidir alguma coisa Exceto quando é Futuro de personagem Nos quadrinhos Que a gente já viu Que pode dar muito errado É maravilhoso Quando tipo O clamor do fã Faz com que alguma coisa aconteça A gente já vê Exemplos em que Eles fazem justamente o contrário Tipo O que os fãs Estão querendo que aconteça Ah então não vai ser isso não Então vamos fazer Totalmente diferente Pra surpreender E também o contrário acontecendo A gente sabe que em Westworld Por exemplo A produção olhava muito O que os fãs pediam Eles frequentavam fóruns Pra saber o que a galera Estava levantando de discussão Então eu acho interessante Quando existe Essa resposta do outro lado Porque deixa de ser Uma coisa só da gente assistindo A gente tá fazendo parte É legal fazer parte De alguma coisa Quando é literalmente É melhor ainda A gente pediu esse cut Esse cut tá saindo É interessante Então por mais que eu diga Que eu não pedi esse cut Eu vou ver esse cut Por mais que eu não esperasse Que um dia fosse acontecer Reunião dos Friends Depois de 20 anos Vai acontecer Então Imagina se todo mundo faz isso Imagina se a Disney resolve Não Então vai ser liberado sim E todos os filmes Que a gente ia lançar no cinema Vão ser lançados agora Toma aí Toma aí o Disney Plus Então eu acho um ticket sim Interessante se eles conseguirem Manter essa frequência Porque eu acho que tem Muitas produções aí Pra virem sim Só no âmbito dos super-heróis A gente tem várias temporadas De outras séries pra vir Tem o Antena Verde Do Geoff Jones Que eu tô muito ansioso Queremos Então pode ser um ticket Mas se eles continuarem Nessa qualidade aí Pode usar de vitrine E pro que for Eu tô vendido O Maidan Ele tá que nem eu Ele é aquele que Quando todo mundo Na mesa do bar Fala assim Ah, vamos pedir uma batata Não, não tô com fome Não tô com fome Aí chega a batata Ele, hum, mas essa batata Tá com cheiro bom Maidan tá tipo É o caloteiro da mesa Entendi É isso Ah, entendi Não somos obrigados A recusar batata Maidan, hora bolas Eu acho que sim É um grande ticket Não acho ruim Acho que é uma boa estratégia E essas estratégias Começaram a funcionar melhor Na minha cabeça Eu vou usar aquela frase Do nunca diga nunca Eu, como fã de Friends Sempre disse que um dia ia acontecer Talvez não vá acontecer como a gente quer A própria HBO já declarou, né? Que vai ser um especial de uma hora sem roteiro Mas a gente quer ver todos reunidos Faz muito tempo que a gente não vê isso A gente só quer a foto, né? Só a foto Exato E esses reunions Vêm acontecendo há muito tempo Na indústria cinematográfica Eu não vejo errado As pessoas perguntam Ah, mas você não acha que a Warner bateu no Zack Snyder E agora tá tentando assoprar? Se ela tá tentando fazer isso Que bom Porque mostra que em algum momento Ela se arrependeu de algo E o Zack Snyder também não tem nada a perder Eu acho que ele O que ele já conquistou O barulho que ele já fez Já faz com que a gente tenha um certo respeito também De tipo O cara não tava mentindo Essa versão existe E eu quero citar um exemplo Ele falou que não existe, Dinho Preciso te interromper Ele falou que não existe Não, o Zack Snyder Sim, ele falou que essa versão não existe Ele sempre falou que existia Não, o Snyder Cut sempre existiu Ele ficou um ano postando foto lá no Veiro Mas, Dinho, foto até eu tiro E nem por isso o Snyder Cut existe Então tira aí uma foto Eu posso pegar aqui e tirar uma foto O Snyder Cut existe? Não, a versão existe, Cris A versão existe Ele tá dando uma repaginada Pô, mas de milhões de dólares essa repaginada? Ah, mas você sabe que efeito especial custa caro, Cris Custa muito caro efeito especial Você sabe que isso Ele tá fazendo um outro filme, Dinho Eu acho Mas pode estar fazendo Mas ele já tinha algo filmado Isso é fato Teve um monte de cena Tudo que a gente viu Todo filme tem sete horas de duração, Dinho Todo filme tem sete horas de duração Vai depender de como eles montam É pra isso que existe a montagem Mas na montagem dos trailers A gente já tinha a cena do Snyder Que não entrou no corte final De Liga das 17 A gente já tinha isso Então existia sim o material E tem outras cenas do Joss Whedon Que também não entraram, entendeu? É isso que eu digo O fato dele ter filmado uma cena Não quer dizer que aquela montagem Iria acontecer Sim Você tá falando com o montador aqui também, né, querido? É a montagem que decide Realmente a montagem vai mudar A montagem desse filme vai ser uma nova montagem Ele vai poder contar a história que ele quiser Mas eu acredito que sim Existiam coisas filmadas pré-estabelecidas por ele Agora, o Snyder Cut Da forma como todos nós estamos recebendo agora Eu não imaginava tão cedo E eu vou dar um outro exemplo da Warner Que é o Superman de 1980 do Richard Downer O Richard Downer foi meio que Zack Snyder Foi demitido no finalzinho ali Só que a versão dele O Superman 2 Richard Downer Cut Só saiu em 2006 Sim Tipo, 26 anos depois, entende? E por mais que eu acreditasse no Zack Snyder No Snyder Cut Eu não sabia que ia sair agora Você esperava ver lá na terceira idade só O filme Exato, exato Lá na frente Por causa desse exemplo Sim, pra mim é uma boa estratégia até de vender Mais assinaturas no HBO Max Porque, gente, vocês sabem A gente trabalha com isso Vai ser difícil pegar Netflix Vai ser muito difícil Cara, Disney não conseguiu ainda, né? Então, eu tenho que falar uma parada que eu achei Que eu nunca ia falar na minha vida Dinho, você é uma fada sensata Fada sensata São muitos anos de amizade Obrigado Eu queria ir muito Pegar um pouquinho do que o Dinho falou Sobre o próprio Zack Snyder De talvez a Warner estar comprando ele ali Ou dando uma afagada no que aconteceu E dar uma pensada no que ele falou agora Nesse final de semana da San Diego Comic Con Online Que a gente teve Que teve também a Justice Con Que era um outro evento paralelo que estava rolando E ele participou de um painel E, cara, ele foi extremamente indelicado Ao falar da posição do outro diretor Da Warner Ele jogou uns shades assim Que eu fiquei Pra quê? Você já conseguiu O projeto já é seu Você é dono de novo Não precisa E ele está ultrapassando alguns limites Eu acho ali Não sei E aí eu queria ouvir um pouquinho A opinião de vocês sobre isso Porque eu acho que No momento que ele já conseguiu Já disse que a hashtag Foi a mais usada na história da Warner O público realmente já está Como o próprio Maidana falou Se sentindo parte do projeto Porque, enfim Pediu, clamou E teve sucesso nisso Ele não precisa mais Entendeu? Ele já está no momento do sucesso Ele não precisa mais falar mal de ninguém Ah, mas agora ele está fazendo mídia Agora é mídia, né? Comentem, por gentileza O que vocês acham do Zack Snyder Cheio de shade? É muito estranho É difícil a gente comentar na verdade Porque a gente não sabe O que realmente aconteceu No afastamento do Zack Snyder, né? Existe toda uma primeira informação De que ele foi afastado Por conta de problemas familiares A gente sabe o que aconteceu E por isso O outro diretor Teve que assumir às pressas O projeto Para terminar e entregar Na data que a Warner queria A gente não sabe Se realmente eles já estavam Se desentendendo E usaram isso como desculpa Para de vez jogar ele Para escanteio E aí ele começou A fazer essa campanha E a Warner falou Realmente não está dando Para segurar o cara, né? Eu acho que é chato De qualquer jeito Virar público De uma maneira Que até possa prejudicar Um trabalho futuro Porque é o que a gente está falando Vamos dizer que realmente Dê certo O Snyder Cut E até a Warner fala Beleza, vamos fazer então Liga da Justiça E o Homem de Aço 2 E a partir de agora A gente vai seguir esse projeto O que vai ser de relação Entre o Zack Snyder E as pessoas Que ele criticou E as pessoas Que ele colocou para baixo Possíveis parcerias Que ele teria Nesses projetos Que ele está criticando Complicado Mas a gente também não sabe O que aconteceu Para ele ser afastado, né? Não sei se foi só O problema familiar Que afastou o Zack Snyder Ele teve uma atitude Um tanto quanto infantil Com relação ao Joss Whedon Está circulando muitos boatos Ruins sobre o Joss Whedon Quem começou parte disso também Não de boato Mas quem contou um fato, né? E ele falou que está disposto A falar disso Se a Justiça vir atrás Ele tem como provar e tudo É o Ray Fisher Que é o intérprete do Ciborgue Ele teve uma treta bem feia Com o Joss Whedon E parece que o Joss Quer até processar ele e tudo E o Ray Fisher É muito amigo do Zack Snyder Então dá a entender Que o Zack está tomando As dores do Ray Totalmente desnecessário Por isso que eu falo Que rolou uma infantilidade Porque é o que a Cris falou Já no início da pergunta Ele já está com tudo na mão Ele não precisa disso Agora A gente precisa entender também Que Hollywood Tem muita política E aí entra no que o Maidana falou Será que isso pode prejudicar Alguma relação dele no futuro? Eu acho que politicamente O que ele está fazendo também É um ponto de estratégia Eu acho que o Brasil É uma das maiores provas disso A gente vê políticos Falando mal um do outro E daqui a pouco Os caras estão tomando um café Da manhã juntos Entende? A gente que é otário Que acredita na briga Exatamente Os fãs que estão sempre no meio Então acredito que tem Um pouco de política interna também Entre Joss Whedon E Zack Snyder Que faz com que as pessoas Tomem mais o lado do Zack Snyder Acreditem mais no Snyder Cut Então Não acho que o Zack Também está falando De uma forma 100% inocente Ou cheio de emoção Acho que tem um viés político Aí no meio também Pode ser um cheio de mega Em comum acordo O cara vai e liga Para o outro diretor E fala Vou falar isso e isso e isso amanhã E vai colocar a gente na mídia Mas fique sabendo Que eu não penso dessa forma É tudo para fazer O negócio dar certo Mesmo se não for também Ele pode inflamar Uma galera Que vai ficar Tipo Caraca Olha Ele realmente É convicto disso E ele não vai abrir mão Esse cara é o nosso herói E já vai fortalecer Ainda mais esse mito Que existe em volta do Zack Snyder Foi o que eu falei É o Snydeus Entendeu Só para vocês terem noção De como o marketing é real Eu sigo ele há muito tempo No Twitter E hoje ele tweetou Sobre a versão 4K de 300 Ai eu vi isso Eu acho que no marketing Vai vender Se controle Se controle Ele sempre filma bastante Sempre filma bastante coisa Os filmes dele são conhecidos por isso Quase todos Têm uma versão estendida Sim Eu quero ver o esporte Da careca Do Rodrigo Santoro É isso Mas será que isso aí Não é uma coisa De um diretor Que não consegue se decidir O cara faz o filme E depois que o filme sai Vou soltar outro corte Vou soltar outro corte Aí vem uma visão muito pessoal Que eu não sei se vocês concordam Até esse momento E talvez seja até uma visão Muito conservadora Que eu assumo que realmente Sou para muitas coisas Principalmente com relação Só mudança de mercado Eu fico calma Estamos querendo realmente mudar Esse mercado Calma Eu acho que isso pode Tornar vulnerável Os produtos Os futuros produtos Que vão chegar Eu não enxergo Por exemplo Uma Disney Optando por entregar Um corte diferenciado De Vingadores Ultimato Talvez uma cena ali Micro Sei lá Da Catherine Langford Que é a cena que foi cortada Com o Robert Downey Jr Falando assim Ai vou lançar o filme agora Com essa cena gente Porque essa cena Olha seria incrível É tipo 10 segundos De cena diferente Todo mundo vai fazer um escarcel Não vejo a Disney Fazendo algo parecido Posso queimar minha língua Inclusive Mas eu acho que Esse tipo de decisão Dos estúdios Da Warner especificamente agora Aceitar o Snyder Cut Transformar ele Talvez numa série A gente vai descobrir Agora dia 22 O que vai ser de fato Enfim Se vai vir aí Sei lá 4 episódios 6 episódios Não sei como vai ser Ou se vai ser um filme Gigante mesmo Isso não pode dar uma Sabe aquele negócio Que fã é induzido Aí tu vai no cinema Sei lá Vem Mulher Maravilha 2 Aí tu sai do cinema E fala Acho que podia ser melhor Vou pro Twitter Eu quero outro cut Outro cut Que esse primeiro cut Não colou muito pra mim não Não acha que pode dar um Mas isso é mídia positiva É mídia gratuita As discussões Que rolam no Twitter As discussões que rolam Nas redes sociais É positivo pro filme Porque sempre vão ter Dois lados E isso gera mídia pro filme Quanto mais falarem do filme Enquanto ele tiver encatagem Melhor pro filme Não sei Eu acho que isso funciona Dessa maneira também Panda Mas tipo A partir do momento Em que você deu o poder Pro público decidir Que ele é capaz De fazer um novo corte E sair É o que eu falei no começo Você perde isso De que as vezes Um filme é ruim E ele tem que ser ruim E as vezes Um filme se torna cult Porque ele é ruim As vezes um filme Se torna um clássico Porque ele foi feito Daquela maneira Porque ele tinha As suas limitações Ou ele foi ruim Naquela época E lá na frente A galera vai olhar E falar Não era tão ruim assim A gente tem que ver Esse outro lado O diretor quer dizer isso E a gente vai perder isso Se a partir de agora Todo mundo começar A vociferar Que quer um cut E os estúdios começarem A soltar o cut Que todo mundo quer Sabe Eu acho que as vezes Por mais que ok Esse aqui não era o cut Que o diretor queria É um caso Completamente à parte Né Talvez o que aconteceu Com esse quadrão suicida Que eu também mencionei Era um outro caso Mas velho Tem filmes que saem aí E o diretor fala Mano Eu achei que ia ser bom E não foi Foi mal E a galera Não faz um outro cut aí Não Aceita Eu acho que o que a Cris falou É super importante É super pertinente E já tá acontecendo Né Cris Não é uma coisa Que vai acontecer Já está acontecendo Mas eu levanto um ponto aqui De que esses cuts Geralmente é uma particularidade De um estúdio só Que é a Warner A Warner é muito conhecida Por botar a mão Nos filmes E não deixar os diretores Trabalhar Então eu acho Que é uma particularidade Da Warner A Warner já faz isso Há muito tempo Tanto que depois que Snyder Cut veio à vida Veio à vida Não porque ele não veio ainda Mas que veio aquele Faixo de luz De que ele vai vir Para o HBO Max Começaram-se várias campanhas Do release De Ayer Cut Que é a versão De Esquadrão Suicida Aí o David Ayer Tá lá falando Meu filme tá pronto também Tá aqui a minha versão Vocês querem ver Aí tipo Você fica Mano Mas será mesmo Que eu quero ver Esquadrão Suicida Aí o Joe Schumacher Que foi o diretor De Batman Forever Faleceu Aí os fãs começaram Não porque a Warner Ela tem uma versão escondida Do Batman Eternamente O Joe Schumacher Tinha outro cut Aí começou Release de Schumacher Cut Então tipo Gente Vocês tão perdendo a noção Soltar Batman Eternamente hoje Não muda em nada Eu não acredito Que nem nada Vai melhorar aquele filme Porque o filme é ruim Já começa Tem vilões maravilhosos Mas o Batman Já é horrível Entendeu O Val Kimmer Não é um bom Bruce Wayne Pronto E passou Entende Isso que você falou Já está acontecendo E pode acontecer Mais ainda Eu recentemente Ouvi dizer Que também tem uma versão De Aves de Rapina Que não foi para o cinema Chega Não dá Mas assim Vamos lá É um produto O nome disso É extra do DVD E estão entendendo Que é outro filme Está me cansando Isso aí É o que a gente tem que entender Muitos diretores Gravam muitas cenas extras Essas cenas São colocadas no DVD Como material extra E pô gente Assiste Gente olha só Nós estamos vivendo Em uma outra época Vocês estão discutindo Como era no DVD Pô pelo amor de Deus É outra época E também não é um produto De 10 reais Que a gente compra Três na esquina É um produto Que custa milhões Não vai ser feito Para tudo Eles vão ficar Instigando Essa reclamação Nas redes sociais Porque é vantajoso Instigar a reclamação Se tiver público Para assistir Aves de Rapina Ou qualquer outro filme Da Warner Eles vão fazer E o que que tem Tipo Não faz diferença Ah Mas isso seria Um extra no DVD Seria Mas tipo Assiste quem quer Não faz diferença Ai que papinho Que papinho Eu quero assistir Não eu concordo Porque de certa forma Você está lançando Um novo material Você está lançando Um novo material Só que é um pouco Do que a Cris falou Anteriormente Você tem isso Mas antes a gente Tinha os extras Do DVD Ou do Blu-ray Pô Não dá para criar Uma pastinha digital E botar aqui Cenas extras Eu acho que dá Para fazer isso Clipe especial Do Snyder Cut Para vocês Não é que o Snyder Cut Tem um lance assim Eu acho que ele é diferente De todos os cuts possíveis Por quê? Que existe um interesse Da Warner Que esse negócio dê certo E eu vou falar para vocês Vai ter Snyder Cut Liga da Justiça Parte 2 Tá? Vai ter E aí a gente vai ter Dois universos da DC Caminhando paralelamente Três Séries de TV A gente vai ter o cinema E a gente vai ter o streaming O Snyder O universo do Snyder Por isso que a galera fica O Ben Affleck Não vai voltar mais Um dia na trilha Ele vai acordar Quero ser o Batman de novo Porque a gente tem que parar Com esse negócio de Ah o cara não vai Se der uma grana boa Ele volta Porque é o trampo dele Isso sim Isso a galera Toda vendida Mas vocês estão curiosos Para ver Esquadrão Suicida Especificamente Que é a maior campanha Depois do Snyder Cut Sim Eu quero ver Não mas se tem um cut Que eu acho que era mais necessário Era Esquadrão Suicida Eu queria ver muito mais O cut do Esquadrão Suicida Do que eu da Liga da Justiça Porque Esquadrão Suicida É terrível É realmente muito ruim Se tem alguma coisa Que consegue salvar aquilo Não é gente É péssimo Meu Deus do céu Se tem alguma coisa Que consegue salvar aquilo Eu quero muito ver Eu preciso muito ver Era só não colocar Cara De La Vigne Tudo ficaria lindo Naquele filme sem ela Ah tá Mas o grande problema É ela sim Maidana Porque o foco dela Como vilã Tá totalmente errado Então mas é o que eu digo A magia Ela é uma personagem Muito necessária Pro Esquadrão Suicida Mas não como a vilã Daquele filme Que na verdade Não é a vilã daquele filme Porque foi criada Pela Amanda Waller Amanda Waller criou a vilã E criou o Esquadrão Suicida Pra combater o vilão Que no final era pra salvar ela Não faz sentido Mas foi um filme divertido É eu também acho É que ficou uma polêmica Muito grande Não só por causa Do David Ayer Ter falado Que meteram a mão No filme dele Mas o Jerry de Leto Também saiu muito chateado Dizendo que ele filmou Muita coisa boa Que não foi Pro corte final Entende? Então era um cara Que tinha acabado de ganhar um Oscar Cara, a gente sabe Que o Jerry de Leto É um ótimo ator Exato E o filme foi vendido Como um filme do Coringa Ele fez parte De todas as peças promocionais Antes da estreia do filme E aí quando chegou A gente viu ele rindo Três vezes Eu falei Ele dá nova cara Ele tem uns sete minutos De tela Se eu não me engano Acho que não dá nem dez É por aí É muito pouco tempo O próprio diretor falou Que tem relacionamento dele Tem um monte de coisa ali Por trás da história do Coringa Que a gente deveria ter visto E não viu nem É, eu tô com uma edana Assim, eu Se fosse pra escolher Snyder Cut Ou o Cut Do Esquadrão Suicida Eu escolheria o Do Esquadrão Suicida Também Que pra mim faz muito mais sentido Porque vocês não viram Snyder Cut Mas não sendo o advogado do Diabo Aqui agora Ou ficando contra o Panda Que eu sei que ele também Tá aqui na defensiva Do Snyder Cut Eu acho que Se você parar pra pensar Em termos de cronologia Faz muito mais sentido Porque a gente vai ter O Esquadrão Suicida 2 agora Existe o interesse da Warner De continuar a franquia Com esses personagens, né Já o universo do Snyder Tá sendo meio que Deixado de lado Porque a gente tem Mulher Maravilha E Aquaman Seguindo completamente diferentes Visões diferentes A gente tem o Coringa Do Joaquim Phoenix Que nem tá nesse universo A gente tem o Batman Do Robert Pattinson Que tá vindo com outra proposta A gente tem o filme do Flash Que talvez vai unificar tudo isso Por causa da viagem no tempo Mas a gente não sabe ainda Vamos aguardar o DC Fandom Então realmente Se você for olhar Por essa estratégia O Wirecut seria muito mais Cronologicamente aceitável Do que o Guerra da Justiça A gente não precisa escolher, Din A gente pode ter os dois Talvez vocês tenham os dois É isso aí Release de Schumacher Cut Release todos os cuts De tudo logo A gente vai parar de pedir cut O Biden fica reclamando Mas ele vai assistir tudo também Mas eu também Claro que vou Claro que é o trabalho dele Não é prazer É trabalho Às vezes a gente só precisa Ir ao cinema Assistir Esse a gente nem vai ao cinema A gente vai ver no streaming Da HBO Max E aí terminando A gente vai falar É, mas não precisava Foi legal, mas Não tem como Não precisava, sabe É só pra isso mesmo Que eu vou assistir Eu vou com a camisa Igual eu já sabia Eu vou com a camisa do Não precisava Não precisava Maravilhoso Mas eu vou pra sala Que eu vou assistir daqui de cara Depois eu vou Faço uma foto E publico no Instagram Inclusive A dona te convida A vestir essa camisa junto Tamo lá Tamo junto Não precisava Vocês acham que A DC tá virando Uma grande confusão? É isso que a DC Tá na minha cabeça Assim Quando eu olho todos esses exemplos Que o Dinho deu agora Por exemplo Do Snyder Do Esquadrão Suicida E aí você tem talvez O cut do Esquadrão Suicida Que conflita com Esquadrão Suicida 2 Que é outro diretor Que tá voltando A revelir aí Pra diversas pessoas também Por conta do histórico dele E o que já aconteceu Nos últimos anos Enfim É tanto conflito E é tanto universo paralelo E aí tem O universo das séries O Coringa E o outro Coringa O Batman E o outro Batman Quando a gente olha Assim de fora A sensação que eu tenho É que tem Uma sala de aprovação De projetos na DC Que era muito restrita Coordenada por uma pessoa Muito centrada E que dizia muitos não De repente Essa pessoa tirou férias E botou outra pessoa Ali no lugar dela E essa pessoa falou Não quero trabalhar Vou aprovar todos os projetos Sem ler E as coisas simplesmente Começaram a acontecer Mas vocês não têm Essa sensação De que virou Sei lá Da noite pro dia Eles falaram Ai gente Vai tudo Tem dinheiro Vai tudo Não é esquisito Assim também O problema Eu não acho Nem é que vai tudo Eu acho que o problema É porque a própria Warner Que a gente conhece hoje É um grande conglomerado De várias coisas De Turner De Warner Media De não sei o que Que foi virando Um monte de coisa E aí A gente tem filmes Que são controlados Por parte de empresas Séries que são controladas Por outra parte E por mais que a gente fale Beleza O que acontece na série Não influencia Mas influencia Tanto é que por exemplo A gente tinha o Arrow Vindo construindo O Esquadrão Suicida Eles Cara Acaba com esse esquadrão suicida Aí que vai sair no cinema Uma mídia influencia sim Na outra Do jeito que acontece hoje É muito negativo Essa influência O que a gente vê por exemplo Que não acontece na Marvel Porque a Marvel pertence à Disney Mas a Disney dá total liberdade Para a Marvel trabalhar Os seus personagens As suas produções Da maneira que a Marvel quiser Dificilmente a gente vê Dificilmente a gente vê uma notícia De tipo A Disney interferiu aí Por mais que a galera fale Tem fórmula Disney Tem essa fórmula batida Mas a Marvel criou essa fórmula A Marvel trabalha essa fórmula Nos personagens que ela quer Nas séries que ela quer Do jeito que ela quer E quando a gente não tem isso Do outro lado Vira uma bagunça De tudo que é jeito A gente tá falando Só dos filmes aí Tem série O Dinho que acompanha aí também Série que começa No DC Universe Putz Foi cancelada Não, não foi cancelada não A HBO salvou Ah, então agora vai ser na HBO É, e essa aqui Que começou agora Não, essa aqui A segunda temporada é da CW E você fica Meu Deus do céu Eu entendi muito bem Por que você é contra O Snyder Cut Você é a Marvete O pior é o desespero Da galera Porque eu sou o único Decenauta da Legião E o povo quer me converter Conseguiram Não, mas eu também Sou mais fã da DC Do que da Marvel E eu concordo com o Maidana Assim, que existe realmente Uma... Que foi que você tá me olhando? Cara, tu não é mais fã Da DC do que da Marvel Nesse momento Eu sou, meu amor Eu sou Voltou Eles estão falando pra gente Que eles vão lançar Um filme novo Ah, mas eu gostei Ok Eles vão lançar Um filme novo da DC Não é novo É novo Vamos supor que é Uma outra terra Ok E o Flash vai unir tudo Perfeito É isso Eu só quero que eles me entregue É porque você só tá vendo isso Mas a mesma coisa aconteceu Quando eles falaram Vamos relançar Vingadores Ultimato Com as cenas deletadas Que fizeram E que inclusive saiu O Hulk do Playstation 2 E que inclusive saiu Muitas cenas desnecessárias Eu falei, cara Pra quê? Não é porque eu não quero Ver um filme da DC Não é porque eu não quero Ver a versão do Snyder É justamente porque eu não vejo A necessidade de você mexer Em algo que foi lançado Daquela maneira E que foi feito Pra ser consumido Daquela maneira De novo, eu falo No caso do Snyder Cut Eu ainda vejo Que existe sim Pode existir um outro lado Que é o lado do Snyder Esse filme não foi dele Então eu não fico Não sou contra o Snyder Cut Falar É proibido sair Snyder Cut Mas eu tô no time da Cris Que é tipo Não precisava Eu tava bem odiando isso já Tudo que tava acontecendo É tipo o presente de cara de Natal É isso? Não precisava Você recebe E aí você fala Nossa, eu não precisava Eu acho assim Mas é só qualquer coisa Porque foi se incomodar É isso Vocês querem um presente de Natal caro Eu vou pegar esse ponto aí Que falou de Vingadores Ultimato Com a cena extra E aí você pergunta Por quê? E eu vou te dar a resposta do por quê Porque precisava bater a bilheteria de Avatar Tá respondida Eu jurava que o Dinho ia falar Por quê sim, Zequinha Não Não, mas é verdade Teve um argumento comercial ali, né Foi feito por causa disso Com certeza E eu acho que Respondendo a pergunta da Cris Que ela perguntou Você não acha que a DC tá uma bagunça A DC, ela tá passando E aí já juntando com o conglomerado aí O Warner Media Mas lembrando que você não tá falando mal da Warner Acho só importante lembrar aqui também Warner, não tô falando mal de vocês Não tá falando A gente se ama Pegado pelo O disqueiro do Dinho, né Falta uma semana pro DC Perdão Pelo amor de Deus Eu não tô querendo pela mal da Warner Por favor Eu tenho umas três lives marcadas aí Tá tudo certo Tá tudo bem A DC vem repetindo Com o grupo Warner Media A mesma coisa que aconteceu Com a DC nos quadrinhos Nos anos 80 Quando a gente tinha um monte de terra Tava uma confusão Porque tinha um Superman Da Terra 1 Tinha um Superman da Terra 2 E aí tinha vários Robins E já tinha mais de um Flash e tal Crise nas Infinitas Terras Vem pra reformular esse universo E trazer algo novo De uma certa forma Tá acontecendo uma crise Nas Infinitas Terras Nesse momento E a DC A DC O grupo Warner Ele já assumiu isso E a gente viu Em Crise nas Infinitas Terras No Arrowverse Eles deixaram bem claro Que o universo cinematográfico Também já está unido Com a mídia Das séries de TV E possivelmente Dos streamings também, né Eu acho que existe sim Uma bagunça Concordo com você Mas É muito fácil de resolver Porque é o que o Panda falou Eu posso ter quantos flashes Eu quiser Tá tudo certo A DC Ela tem isso Ela tem esse lance Do multiverso E ela sabe Que é algo Que funcionou nos quadrinhos Agora O grande desafio É converter o público Que acompanha o cinema E as séries A como isso funciona Porque é um papo Bem nerd Entende? Então De repente Eles estão nesse rumo A própria Marvel Vai fazer isso agora Né gente? A fase 4 Vai ser interligada Com o streaming Algo que eles estão tentando Desde Agents of S.H.I.E. Que não deu certo E no Manos Também ia ser junto Não deu certo Eu acho que esse é o caminho É na bagunça Que eles vão se acertar Em algum momento Esperança é a última Que morre né Eu acho que um dos problemas Que os estúdios têm Em não aceitar Que eles podem fazer Filmes isolados E eles podem funcionar Isolados Fazendo parte de um universo Ainda assim Por exemplo Quando a Fox fez isso Funcionou muito melhor Do que quando ela tentou Desenvolver o universo cinematográfico Então quando a gente teve O Primeira Classe Que foi o primeiro filme De uma nova leva de filmes Dos X-Men O NIM podia ter ficado Só na primeira classe Não precisava das continuações Apesar de eu gostar das continuações Inclusive Dia de um Futuro Esquecido É um dos meus filmes favoritos Dos X-Men Eu acho que se tivesse ficado Só na primeira classe E aí eles podiam até continuar Com X-Men 4 Continuando a história Lá dos originais Seria incrível Quando eles fizeram Logan Que é completamente isolado É sensacional Deadpool é isolado É sensacional Novos Mutantes Vem com essa proposta Não sabemos Não existe Novos Mutantes não existe Não existe O que eu acho é que Se eles tivessem Essa coragem De fazer filmes isolados Cara pode até se preocupar Em depois colocar esse filme Inserir esse filme Como foi com Deadpool Por exemplo Que era completamente isolado E no segundo filme Eles colocaram ele Na mansão do Xavier E opa Olha os personagens ali atrás Isso já basta pro fã Sabe? Por mim cara Eles podiam fazer um filme Do Homem de Aço isolado E em algum momento Ele vai se encontrar Com outro personagem Shazam Shazam mostra isso muito bem Shazam é incrível Funciona sozinho No final Quando a gente tem A aparição do Superman Sensacional Sabe? E a partir dali A gente pode ter Outros desdobramentos Em que vão inserir Mais esse filme Nesse universo Eu acho que Os estúdios Podiam ter mais Essa coragem De falar Vamos fazer esse filme Vamos fazer esse filme Funcionar como um filme Vamos pensar que esse filme Tem que fazer parte De um universo E ele não vai ser tão bom Mas lá na frente Quando a gente lançar O quarto Aí vocês vão entender Pra que ele servia Não velho Faz esse filme Como um filme sozinho Que é bom E depois se preocupa Em colocar ele Nesse universo Eu acho que nem só coragem Eu acho que confiança No público também Confiança de que Por exemplo Como em Shazam A gente vai ver ali O Superman entrando No refeitório E acabou o filme Mas a nossa imaginação Trabalha junto E ela completa lacunas E ela imagina Como que eles se conheceram O que eles fizeram juntos Em que momento Eles se encontraram Mas será que o Shazam Já conhecia ele Quando isso aconteceu? A gente também Trabalha nisso Sabe? Faz parte da nossa experiência De diálogo e conversa Pós filme Vamos Deus Me deixa teorizar Me deixa ser fã Me deixa ser louca Aqui também Não me dá tudo explicado A introdução da Mulher Maravilha Em Batman vs Superman Eu acho sensacional Quando ela aparece E eles se perguntam Ela tá com você? Eu pensei que estivesse com você Isso é legal Isso é bacana Isso Concordo 100% Mas a gente tem um outro ponto Que atrapalhou muito Esse desenvolvimento Dos filmes individuais Que foi a crítica massiva Que foi a crítica massiva Até hoje E foi um filme Que foi muito bem De bilheteria Ele bateu Mais de 800 milhões Então foi um filme rentável Se pagou bem Pra Warner Então eu acho Que tem isso também Quando você vai continuar Os individuais Meio que a Warner Tá falando Ó Aqui a gente teve uma fase ruim E vamos pra uma fase boa Por isso que Shazam Deu certo Entende? Por isso que essa parada Com o Superman Funciona Vocês falaram Do Superman no final Mas eles estão presentes O filme inteiro Porque O irmão do Billy Batson Tem uma camiseta Do Aquaman A bala do Superman Do filme do Superman Com o Brandon Roof O Brandon Roof O negocinho do Batman O Batirang O Batirang O Batirang E tem também A introdução Ao personagem Adão Negro Dentro da caverna Dentro da caverna Tem a introdução Que é o que a gente Vai ver com o The Rock Agora Inclusive o DC Fandome Deve trazer isso também São coisas minuciosas Que eles já estão falando Ó gente Agora a gente Tá fazendo certo A gente quer fazer certo Até hoje Não é implicante Ele vai desmontar Tudo isso que era legal Não é mais legal Porque Snyder Cut É muito mais legal Que tudo isso É isso aí Brasil Olha se Snyder Cut Introduzir os Lanternas Verdes Ele ganha alguns pontos comigo Nossa Ah não vai Mas não vai Infelizmente não Ué vai que Vai que passa uma luzinha verde No céu E o Zack Snyder Mas isso já tem Na Liga da Justiça né Isso já tem Na Liga da Justiça Não mas eu quero O Zack Snyder Assumindo créditos Porque ele tá na fase De assumir créditos De falar Aquela luz verde Eu sempre quis A Warner que não deixava Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Aquela luz verde Eu não quero brigar com a Warner Mas o Zack Snyder quer As lanternas verdes A gente sabe que vai haver mesmo Eles estão guardando as lanternas Para a série E eu espero que isso Seja algo tão grandioso Em que eu possa ver Desde o Alan Scott Que é o primeiro Lanterna Verde A Jessica Cruz Que é uma lanterna Que eu gosto muito Então Eu acho que Snyder Cut Talvez a gente vai ter Um vislumbre De algum lanterna Não muito reconhecido Mas de algum setor E é isso A gente não vai ter Um Hal Jordan Não vai ter um Kylo Ren Ai mas só de ter um Tá bom Tem que economizar bateria Senão até chegar na série Acabou Boa Boa Só que a fã do lanterna Pegou Muito bom Pra gente começar A caminhar pro fim Ah Daria para ficar eternamente Falando sobre isso Não é mesmo Temos muitos argumentos Inclusive acumular Vamos continuar O editor que se vire Pra editar É isso Você que lute Editora O que que acontece Quero saber de vocês Se vocês pudessem escolher E aí Maidana Fingindo que a gente gosta Do Snyder Cut Se a gente pudesse escolher Se vocês pudessem escolher Uma coisinha imprescindível E que obviamente Já não esteja confirmada Num vale colado Tipo Ah eu quero uniforme preto Não Apareceu já no negócio Alguma coisa Que vocês falam assim Queria muito isso Já que vai ter Que tenha isso O que seria Uma coisa que eu queria Que tivesse Que já foi confirmado Não exatamente da maneira Como eu queria ver Mas o Snyder já falou Que existe o Caçador de Marte Nesse universo E eu queria muito Ver uma formação Da Liga da Justiça Que pelo menos Se assemelhasse um pouco mais Com a formação Que a gente teve Que é certamente A mais memorável Pra todo mundo Que introduziu Nesse universo De super heróis Através do desenho Que é a formação Da Liga da Justiça Sem limites Amo Então eu queria muito Ver Caçador de Marte Eu queria muito ver Mulher Gavião Isso O Maidana Tá roubando Tudo de todo mundo É o que eu queria Essa formação Sabe Tipo Pra mim A Liga da Justiça É claro Existem várias formações Existem formações Até talvez Mais icônicas Nos quadrinhos E mais poderosas Mas é muito legal A gente ver Mulher Maravilha Batman Superman Caçador de Marte Mulher Gavião O Terra na Verde O Jon Stewart Sabe Seria sensacional Se a gente tivesse Essa formação Eu acho que Todo fã Ia ficar maluco De ver essa formação Nos cinemas O primeiro passo Para essa formação O Dinho ficou Morreu Dinho saiu da sala É Eu também queria muito Ver o Caçador de Marte O Jon Jones Até porque Já está confirmado Que ele é o General Harry Joseph Que é do Man of Steel Já está confirmado Que é ele O Caçador de Marte Ou seja Lá em Homem de Ácido E Batman Superman Ele sempre esteve presente Mas o que eu mais Quero ver O que eu mais Quero ver É como o Snyder Vai trazer o Superman Dos mortos A gente sabe Que Batman vs Superman Terminou com a morte Do Kal-El Então eu quero saber Como que vai voltar Vou ficar muito decepcionado Se ele voltar Igual o Joss Whedon Voltou Não seria incrível Se essa cena Gerasse o bizarro É Já que a gente já teve Um apocalipse Em Batman vs Superman Por que não Bizarro aqui Vou dizer o que eu quero Faz mais sentido Na Liga da Justiça Do Zack Snyder Que é uma coisa que Como a Maidana falou Eu tenho como referência Clássica dos desenhos Esperava ver isso No filme e no cinema E não vi Que é o universo Completamente sombrio Todo mundo Extremamente sério E focado na missão E só o Flash Ser zoeiro Ninguém mais é zoeiro Só o Flash É zoeiro É isso que eu quero Que o Zack Snyder faça Se ele deixar o Flash Depressivo Eu vou ficar muito chateada Porque eu sei que ele quer Botar todo mundo na sombra Tudo bem Já entendi A vibe dele Ele quer isso Tudo mais Mas o Flash não Mas aí eu tenho um argumento Pra defender o Zack O que? O Zack Snyder Uma das coisas que eu não gosto Do Joss Whedon É esse Flash do Ezra Miller Não gosto Pra mim não é Barry Allen Barry Allen não é zoeiro Daquele jeito O Flash que você quer ver É o Wally West Wally West Ele é zoeiro Moleque Que é mais divertido Então assim Desculpa de decepcionar Mas não vai ser zoeiro O Flash do Zack Snyder Eu entendo essa frustração Da Cris Porque tá A gente não vai ter Esse Flash zoeiro Mas aí a gente tem Um Aquaman zoeiro Tem o Batman fazendo piada Sabe? Isso realmente quebra um pouco O tom Por mais que eu goste Eu adore o Aquaman O filme do Aquaman Eu gosto muito também Mas eu entendo Que a partir do momento Que você tem essa imagem Tipo a Liga da Justiça De um jeito Aliás O Aquaman Da Liga da Justiça Sem Limites E do filme Completamente opostos São bem diferentes Entendo a frustração Porque você espera Que o Alívio Cômico Seja o personagem Que a gente sempre viu Como Alívio Cômico E não o cara Que é o reizinho mimado Que quer destruir a Terra Exatamente Mas essa coisa zoeira Foi o Joss Whedon Que colocou, né? No que ele refilmou As piadas do Batman O Zack Snyder Não tá no corte dele Ele é mais sóbrio É, mas eu realmente Acho que a gente vai ver Uma missão séria Tipo Pra gente ver O perfil inicial De Liga da Justiça Assim, tipo Cada um tá na sua Mas eles têm Uma missão em comum Que é proteger a Terra Ponto É isso Até porque Não é pra ter piada Não A gente Não fala isso Porque a gente viu O Cavaleiro das Trevas Lá do Batman Que a gente ama A gente ama A verdade Todo mundo ama Até porque Nisso que o Panda falou É interessante a gente Frisar também Que dentro do roteiro Que supostamente é Essa a visão do Snyder A gente vai ter uma liga Que vai perder Uma batalha Inclusive Dizem Que essa parte 2 Que ele filmaria É muito parecido Com o que foi feito Em Vingadores Ultimato Eles perderiam Pro Darkseid E aí Voltariam no tempo Pra recuperar Algumas coisas, né? Isso também a gente vê Na animação, né? Liga da Justiça Sombria Agora que terminou Agora É meio que isso Então acho que Nesse cut Do Snyder Por isso que faz muito sentido Ser mais sério E mais sombrio Porque em algum momento A liga ali Vai perder a batalha Vai ficar chateada Tudo bem A gente espera A liga da Justiça A chateada Do Zack Snyder Então finalizamos Com a ideia De que todo mundo Quer ver o Snyder Todo mundo já ia ver Desde antes do filme Não, mas agora A gente finalizou Com todo mundo Querendo ver Levando em consideração Tudo isso que a gente Levantou aqui Tem tudo pra ser Um filme riquíssimo Pra nossa cultura Pra cultura Para a nossa cultura Pop Tudo bem Agora Encerrando como Estamos encerrando Com todo mundo Eu quero que vocês Recomendem alguma coisa Muito legal Que vocês assistiram Durante a quarentena A gente tá fazendo Coxinha XP em casa Exatamente Porque tá todo mundo Em casa Olha que incrível Não é mesmo Que coincidência E aí eu tô pedindo Pra todo mundo Recomendar qualquer coisa A gente pode ser Animação Filme Série Livro O que vocês quiserem Uma música Jogo Não sei É uma série que Eu já sou apaixonado Mas me apaixonei Muito mais agora Na quarentena Aproveitar que a gente Tá falando da DC Por favor assistam Patrulha do Destino Patrulha do Destino É uma das séries Mais incríveis Já feitas Nos últimos tempos Que você vai rir Que você vai ficar Tipo Não entendi nada Mas mesmo assim Continuo gostando São personagens Que tem um poder De ser explorados Muito grandes Tem muitos paralelos Com a nossa realidade Com o ser humano Em vários momentos Você vai se questionar Como esses personagens Você vai conseguir Ter empatia Não só por um Mas por todos eles Então recomendo fortemente Assistam Patrulha do Destino E já dentro disso Também que falei da DC Assistam na Netflix Lucifer Que é uma das séries Mais legais E divertidas também Que a gente tem disponível E Lucifer É muito legal Assistam Bom, então Já que a gente Falou de super-herói O Dinho Indicou super-herói Tem muita coisa aí Eu vou De um lado Completamente oposto Vou indicar aí Pra vocês O chão é lava É muito sensacional Essa parada É da Netflix Gente É a gincana Do Faustão É sensacional Eu não sei se vocês já assistiram Eu achei incrível E a gente tem As famílias E os grupos Sendo inscritos E às vezes É pessoal de trabalho E é literalmente isso Cara Eles transformaram Uma brincadeira de criança Nessa gincana Em que você não pode Cair no chão Porque o chão é lava E cara No final Você ganha o prêmio É sensacional É muito divertido É realmente uma parada Pra E realmente Nessa quarentena Tem muita coisa Às vezes você tá tipo Estressado Às vezes você só precisa Relaxar E você só precisa Dar risada E ver algo que Mano Eu não tenho que pensar nisso Eu só vou olhar Vou rir do pessoal Caindo na lava E pronto E é delicioso É maravilhoso Gente Com a palavra Pessoa que é contra O Snyder Cut É isso aí O chão é lava O chão é lava Muito barato O Snyder Cut Gente Obrigada Independente de qualquer coisa Estaremos pleníssimos Assistindo o Snyder Cut Fazendo vários vídeos Sobre o Snyder Cut Explorando tudo Que a gente pode Da mesma forma Que Zack Snyder E a Warner Estão explorando Exploraremos tanto quanto Falando em todas As mídias possíveis Sobre o Snyder Cut Assistiremos E daremos nossa opinião E eu torço Não sei se Maidana torce Mas torço Para assistir e falar Nossa que incrível Não é que eu precisava Ah sempre Torço para isso Para você Não é melhor queimar a língua Para depois você elogiar Uma coisa do que Pô eu falei que ia ser ruim Falei que ia ser ruim Aí chega e ia ruim É chato gente Eu não falo que vai ser ruim Eu não critico Eu quero estar errada Inclusive eu não estou falando Que vai ser ruim né Eu estou falando o tempo todo Que é desnecessário Exatamente É diferente Muita gente falou por exemplo Do filme do Coringa aí Saiu meu Deus do céu É Oscar Melhor filme É isso aí Exatamente Concordo Concordo Enfim Obrigada mais uma vez Espero que vocês voltem Mais vezes Na segunda edição Do Coxinha XP Que eu não sei Se vai ser em casa Mas aí a gente espera As próximas cenas Dos próximos episódios Eu já adianto Posso dar um spoiler? Pode A próxima edição Do Coxinha XP Vai ser na Lula Nem eu entendi A referência Beijo Tchau Acabou Se você curtiu O primeiro Coxinha XP Em casa Curta nosso vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado A nossa plateia virtual E a todos vocês Que estão aqui Nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que está tudo aqui Na descrição Desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau Tchau